E chegou a hora da gente falar daqueles nativos que eu sempre digo que se eu chegar num lugar e achar alguém interessante, pode ter certeza que é desse signo. Se você me conhece um pouquinho, você sabe de quem eu tô falando. Eu tô falando de geminianos. E hoje a gente vai discutir como reconhecer quem é do signo de gêmeos. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui contar pra vocês como reconhecer um geminiano típico. É óbvio que essas inscrições não consideram outros posicionamentos no mapa natal, como ascendente, como lua. Então você tem que ouvir e tomar com pinça o que a gente diz aqui. Porque ela tá falando do signo puro, mas mesmo assim te dá uma boa ideia de como funciona essa pessoa tão especial na sua vida, que nasceu sob a regência de mercúrio e sob o signo de gêmeos. Gêmeos é um signo de ar mutável e é um signo que prioriza a percepção da vida, das coisas, das situações, desde um ponto de vista lógico, racional e mental. Por ser um signo mutável, é um signo sumamente adaptável, sumamente versátil, sumamente flexível e por isso também é um signo que muda de ideia com muita facilidade. O que pode ser difícil pra algumas pessoas entender ou aceitar. Ai, Marcia, eu sou de gêmeos, mas eu não mudo de ideia com facilidade. Provavelmente o regente do seu signo tá no signo de touro ou capricórnio, ou você tem touro e capricórnio muito forte no mapa, seja através da sua lua, seja através do seu ascendente. Mas tipicamente, um geminiano típico, natal, natural, aquele raiz, é uma pessoa que muda de ideia com frequência. Eles costumam ser sumamente inteligentes, entendem tudo com muita facilidade, falam muito rápido, falam gesticulando, escutam muito rápido também. São rápidos tanto pra falar quanto pra escutar. Eles são do tipo, aqui, se você, o geminiano típico, dificilmente você vai ver ele lendo um livro de ponta a ponta. Ele, curiosamente, por alguma razão desconhecida, ele vai lá e lê a última página do livro primeiro. Por quê? Porque ele se entedia de ler um livro inteiro. De novo, se você conhece um geminiano que leu livro de ponta a ponta, pode ver que ele tem touro ou capricórnio forte no mapa, preponderante. Porque, do contrário, ele se entedia. São pessoas impacientes, são pessoas que têm profunda intolerância com aqueles que não sabem quais são os seus valores, quais são os seus princípios em relação a questões específicas. Então, o geminiano, ele pode mudar de ideia a respeito da festa que ele vai, com quem ele vai sair, quando ele vai te ver, quando vocês vão se encontrar. Mas as opiniões dele a respeito de partido político, a respeito de abordagem da economia, a respeito de assuntos que são mais específicos e mais particulares, essas opiniões, para ele, são mais difíceis de mudar, porque são opiniões que estão muito pautadas em fatos e em lógica. A menos que os fatos mudem a opinião dele, isso, para ele, é muito difícil. Aquela pessoa que não sabe qual o teu partido político, qual a tua abordagem, como é que você pensa a respeito disso. A pessoa não sabe, isso é algo que irrita o geminiano típico. Fisicamente, o signo de gêmeos costuma ser magro, eles costumam ser fisicamente ágeis e costumam ser mais altos do que a média. São ótimos improvisadores, né? E por isso também muita gente atribui ao signo de gêmeos a questão do plágio. Por quê? Como eles são muito inteligentes e são ótimos improvisadores e não tem paciência de ir do ponto A ao ponto Z, ele pode ler uma frase num texto e deduzir o resto do texto, contar aquela história para você de uma forma muito convincente e ainda assinar como se fosse de sua própria autoria. Então, algumas pessoas têm dificuldades, dizem que geminiano é falso, é manipulador, é isso, é aquilo, mas a verdade é que isso não é verdade para todos os geminianos e quando isso acontece é porque a gente tem um conjunto de fatores que entram em jogo, que acabam facilitando esse tipo de conduta. Quer dizer, a inteligência, a capacidade de improvisar, a impaciência, né? Com ler tudo até o final, ir profundamente no assunto e a facilidade em se comunicar. Se você mescla tudo isso, você pode acabar tendo alguns problemas nesse sentido. Aliás, uma ótima, uma outra característica muito forte também nos geminianos é que eles são muito convincentes. Eles têm muita habilidade com a palavra, né? E como signos mutáveis que são e opostos a Sagitário, eles têm a capacidade de contar as coisas, né? Ele bota um verniz na coisa que ele vai botar aquele verniz de acordo com aquilo que você precisa ouvir para ele te convencer daquilo que ele quer, né? Então, não é que necessariamente ele vai mentir, mas ele vai embelezar, ele vai te vender, ele vende até a mãe dele, sabe? E não entrega. Então, assim, eles são excelentes vendedores. Mercúrio é o planeta, né? Do comércio, da negociação, da troca. Gêmeos é regido por mercúrio. Então, a gente vê isso muito presente nas pessoas que são no signo de gêmeos. São pessoas engraçadas, são pessoas divertidas, são pessoas curiosas. São pessoas que irritantemente sempre aparentam ter menos idade do que tem e isso vale também para ascendente em gêmeos. Tem aquela coisa daquela jovialidade mercurial que sempre faz a gente pensar que eles têm 10 anos menos, né? Nunca envelhece, sempre aquela cara, sabe? Aquela cutis, aquela pele, aquele jeito, né? Sempre tem aquilo e são pessoas que vão ter, né? Eu acho que são tão inteligentes, são tão articulados que eu acho que, assim, só outros signos de ar serão bons o suficiente para lidar e entender os geminianos, né? Como libriano e aquariano, embora o libriano pode irritar um pouco ele, pode irritar um pouco o geminiano em sua indecisão. Porque, veja bem, gêmeos é mutável, ele muda de ideia, mas ele tem uma ideia, né? Ele assume uma posição. O fato dele dizer para você que vai te encontrar e depois não ir, não significa que ele não decide. Ele nunca vai falar assim para você, ah, não sei o que você quer. Não, ele sabe o que ele quer, só que o que ele quer muda de acordo com as circunstâncias. Por isso ele é mutável, né? Ele se adapta muito bem à circunstância que se apresenta para ele. Como todo bom signo de ar, eles podem ser surpreendentes quando se apaixonam, né? E é interessante isso sobre o geminiano, porque embora ele não seja do tipo que corre para o casamento, quando eles se casam, eles são tradicionalistas, eles são, sabe, ficam casados, não são de ficar, sabe, separando. Eles não curtem muito isso. Eles preferem não casado que ficar casando, separando, essa coisa toda não é muito a praia dele. Todo mundo fala da dualidade dos geminianos, mas essa dualidade tem um lado muito interessante, que é o lado da capacidade deles de levar duas situações em paralelo com facilidade. Estou falando aqui não de situações amorosas, embora não há nada que diga que eles não possam fazê-lo. Mas eu estou falando de situações em paralelo, estou falando de ser multitarefa, né? De conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? E são signos, né, que precisam sempre tomar cuidado com a questão da exaustão mental, mas é curioso porque é mais capaz dele se estressar, dele chegar a um ponto de quebra emocional e psicológico devido à monotonia, ao tédio, do que devido ao excesso de atividade. Porque o que mata o geminiano é a rotina, né? Isso é muito difícil para ele lidar. Agora, o estar em mil lugares ao mesmo tempo, isso é parte da sua natureza, né? É quase como se fosse um canal natural para ele expressar a energia dele. A questão de ser muito ativo no dia a dia, isso é muito geminiano. Não costumam ser as pessoas mais pontuais porque se distraem no caminho para onde estão indo. Eles estão indo fazer alguma coisa, mas aí no meio do caminho encontra alguém, passa num lugar, lembra de alguma coisa, né? E aí ele vai fazendo esses movimentos, esses ajustes no caminho dele, aí chega a tarde para te encontrar, mas é por causa disso. E é aquilo, né? E se tratando de geminiano, você tem que estar graças a Deus que ele chegou para te encontrar. Porque existe um dito que a gente fala que leva o geminiano quem convida ele por último, né? Porque assim, ele vai dizer que sim, provavelmente, para a maior parte dos convites que forem apresentados a ele. Mas, como ele vai dizer que sim para você, logo depois vem alguém, ele diz que sim também. Leva o geminiano quem chegou por último e convidou por último. E o primeiro, ele esqueceu até que se comprometeu com você. Então, ele muda de planos com muita facilidade, com muita facilidade, ele muda os planos dele com você também na última hora. Ele pode perder um tempo enorme te convencendo a fazer alguma coisa. Você não querer ir, ele insiste, você não quer, ele insiste, você acaba indo e no final ele não vai porque ele ficou cansado. Isso é muito típico. E isso não é por maldade. Quero deixar isso claro. Dos signos, gêmeos é um signo pessoal, né? A gente divide os signos em pessoais, sociais e transpessoais, né? Então, ares, touros, gêmeos e câncer são signos pessoais. Eles não fazem isso por maldade, mas eles são muito auto-orientados. Então, eles não passam, não cogitam na cabeça dele que você possa ficar chateado porque ele desmarcou com você de última hora. Da mesma maneira que ele também vai levar numa boa se você desmarcar com ele na última hora, tá tudo certo pra ele também. Vão ser sempre ótimos políticos e ótimos vendedores, como eu já falei. Ótimos políticos porque tem o dom da palavra, né? Alguns geminianos, dependendo do posicionamento de Mercúrio, eles podem ter, inclusive, muito tato. Podem ser muito diplomáticos, mas não vão ser todos. Tudo depende do posicionamento de Mercúrio. Porque alguns, eles podem ser tão fiéis aos fatos e ao que tá claro, né? A verdade que ele pode não ficar tão preocupado com a questão da maneira, né? Mas, no geral, eles sabem, tem boa lábia. São excelentes em questões de relações humanas. É muito interessante essa questão de gêmeos que eu vou mencionar agora porque também tem muito a ver com aquário. E a gente, óbvio que tem a ver Urano, regente de aquário, a oitava superior de Mercúrio, que é regente de gêmeos, né? O geminiano, ele tem uma coisa que ele costuma se sentir sempre tentado a agir na direção oposta daquilo que ele quer fazer pra disfarçar os próprios motivos. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão do signo mutável. O signo, inclusive, eu tenho um vídeo sobre signos cardeais fixos e mutáveis aqui no canal. A questão do mutável, a questão de não deixar de todo claro quais são os seus motivos, de não se dar a conhecer, né? Gêmeos, inclusive, tem muito disso. Ele escreve muito bem, ele se comunica muito bem. Mas dificilmente você vai ver um geminiano, né? Quer dizer, gente, toma com pinças, tá? No geral, o geminiano típico, ele vai escrever, mas ele vai escrever ficção. Ele não vai fazer a autobiografia dele. Ou ele vai fazer a autobiografia, ou ele vai fazer uma biografia, mas vai usar um pseudônimo. Ele não, eles, tanto gêmeos, quanto virgem, quanto sagitário, quanto peixes, tem essa coisa do ser muito bons em expor, em comunicar, em trocar, né? Em mudar, mutável, mas sempre se resguardando. Existe sempre uma tentativa de resguardar os próprios motivos. E aquário, ele é assim por ser reservado, né? O que é diferente de gêmeos. Aquário não tá muito preocupado em dar ou não a saber quais são os verdadeiros motivos dele. Ele não tá nem aí, você sabe dos motivos dele. Mas ele é muito reservado. E os gêmeos, ele tem essa coisa dos signos mutáveis, né? Vamos pensar num prisma. Cada lado do prisma que você olha, você tem uma imagem diferente. Os signos mutáveis são assim. Você não termina de entender nem de ver o signo mutável por inteiro. Porque cada lado dele que você olha, você vai ver uma faceta diferente da personalidade dele. Dificilmente você vai poder dizer, conheço um geminiano, um virginiano, um sagitariano, um pisciano, 100%. Sempre tem uma faceta que você ainda não teve a oportunidade de experimentar e que você não conhece. Odeiam responder e-mail. Não são do tipo que gostam de responder e-mail. Não são do tipo que vão escrever cartas pessoais. Não é a dele. Vão sempre preferir falar do que escrever, tá? Falar é mais rápido do que escrever. Costumam ser excelentes para idiomas. E muitas vezes falam mais de um idioma. E aí entra de novo a questão da habilidade dele com as palavras. Que eu já falei um pouco. Que muita gente fala, ah, cara, duas caras, é falso e tal, blá, blá, blá. Gente, a questão é a habilidade que eles têm com as palavras. Eles são tão bons com as palavras, né? Eles são tão bons em a maneira como eles apresentam as coisas. E eles são tão bons em invernizar a coisa de maneira que você, que vai ser palatável para você. Que às vezes cai no lado do desonesto. Não estou dizendo que não hajam geminianos desonestos. Mas eu quero quebrar aqui o estereótipo de que todo geminiano necessariamente é desonesto. Digamos que ele tem o potencial para ser. Ele tem a capacidade de ser. E se ele decidir ser, ele vai ser muito bem. Mas ele não necessariamente é desonesto porque é geminiano. Não funciona assim. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu odeio mentira e eu não gosto de mentir. Eu escolho não mentir. Eu sou aquário com lua em ares e ascendente em gêmeos. Mas se eu decidir mentir, ninguém mente melhor do que eu. Você pode ter certeza que eu minto e minto, mas minto muito bem. Minto com... Que é um espetáculo. Se eu não tiver cara a cara. Porque de repente no cara a cara, ali a minha cara entrega, você vai saber. Mas de longe, minto bem pra caramba. Então assim, vamos começar a quebrar estereótipos em torno de signo. Porque isso não favorece a ninguém. Curiosamente, são signos que precisam de muitas horas de sono. Infelizmente, são daqueles signos que mais sofrem de insônia. A energia ativa de mercúrio, muitas vezes, faz com que eles batam na cama e ficam pensando a noite inteira. Ou tenham sonos sumamente agitados. Seja muito difícil pra eles poder relaxar e descansar. Eles precisariam dormir muito, mas não conseguem. Tem muita, muita insônia. São muito impacientes, né? E aí, assim, isso acontece com os outros signos mutáveis também. Existe uma busca, né? E uma carência e uma necessidade de um não sei o quê. Que faz com que eles continuem nessa busca, né? Vamos pensar, talvez, em termos psicoanalíticos, vamos pensar em Lacan, né? Que falava da questão de sermos seres desejantes. Bom, um geminiano define isso muito bem. Ele é um ser desejante. E ele tá sempre impaciente. Que é uma coisa, né? Dos signos mutáveis. Eles são impacientes. Eles estão sempre com o olho ou no que passou. Que eles acham que não aproveitaram bem. Ou no que tá por vir. Né? E dificilmente eles estão no momento presente. Então, a busca deles, a busca do geminiano deriva dessa sensação de incompletude. Mas tá buscando o quê? Nem ele sabe, né? São extremamente talentosos. Inclusive, tem diversos talentos gêmeos, né? Múltiplos talentos. Mas falta persistência. Muito adaptável. Às vezes, isso é difícil. Porque quando eu me adapto muito a tudo, né? Como é que eu levo um projeto adiante? Né? Ele é daqueles que preferem sempre o novo. Mas depois se arrepende de ter abandonado o velho. Em linhas gerais, acho que consegui mais ou menos dar uma ideia pra vocês de como funcionam os geminianos. Agora me conta. Você é de gêmeos? Conhece alguém de gêmeos? Se identifica? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de assinar o canal e de me seguir no Instagram. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto